...essa saudação aos cantadores nesta festa do canto, João e Vigénio Palma. Boa tarde. Estejam descansados, eu não vou cantar, porque seria uma coisa muito... Com estas vozes todas que por aqui haiam a cantar, seria muito mal. Como sabem, iniciamos hoje o 19º Encontro de Cultura em Musibéria, que, como é o 19º, há 19 anos realizamos em Serpa. Tivemos os inconvenientes que tivemos soltantes da pandemia, voltamos a fazê-lo hoje e este ano em plenitude, esperemos que com todas as condições, e começamos dedicando este primeiro dia ao canto, àquele que é o nosso património, e fazemos não só como uma homenagem ao canto, aos cantadores, mas também como um agradecimento a todos aqueles que ao longo dos anos preservaram este património nosso, mas desde 2014 também de toda a humanidade. Portanto, o meu agradecimento para eles, o meu agradecimento para todos os que tornaram possível realizar este encontro aqui hoje, todos os que aqui estão presentes, e os que também não estão, mas contribuíram para que ele se realizasse, e a todos aqueles que vão participar além dos cantadores. Muito obrigado, divirtam-se, convivam, apreciem o canto além de já. Obrigado. A salvação do Presidente da Câmara Municipal de Serpa, João E. Jair Lopalma, aos cantadores e ao canto, neste dia do canto, o Encontro de Culturas Serpa 2022. E agora voltaremos, vamos voltar a ouvir o Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verdeficalho em Malmequer, criado no campo. Malmequer, não pensando em mais ninguém, nem uma folha sequer, disse que me querias bem. Malmequer, criado no campo, delírio da mocidade, pelas tuas brancas folhas, Malmequer, diz-me a verdade, Malmequer, diz-me a verdade, e guarda-me os meus segredos, Pelas tuas brancas folhas, Malmequer, não tenhas medo. E a minha falta não é, e a minha falta não é, e a minha falta era algum dia, quem ouvia a minha fala, O meu nome me conhecia Lá que é criado no campo Delírio da mocidade Quebre as tuvas, brancas folhas Mal quer dizer-me a verdade Mal quer dizer-me a verdade E guarda-me os meus segredos Pelas tuas, brancas folhas Mal quer dizer-me a verdade Não tenhas medo Aplausos 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 Aplausos